Na rua escura ao velho poeta, lume de minha mocidade, já não criava simples criatura exposta aos ventos da cidade. Ao vê-lo curvo e desgarrado na caótica noite urbana, o que senti, não alegria, era talvez carência humana. E pergunto ao poeta, pergunto-lhe, numa esperança que não digo, para onde vai, a que ângara serena, a que passargada, a que abrigo? A palavra oscila num espaço um momento, eis que, sibilino, entre as aparências sem rumo, responde o poeta, ao meu destino. E foi-se, para onde a intuição, o amor, o risco desejado chamavam, sem que ninguém pressentisse em torno o chamado.